Já tive um carro de boi, vou contar como foi. Recordando o passado, muito tenho penado. E esta grande paixão me maltrata o coração. Eu já fui um bom carreiro por este chão brasileiro. Hoje vejo na fazenda, em um velho barracão. O meu carro destruído pelo uso e solidão. Já não tenho a boiada e não tenho profissão. Meu trabalho foi trocado por carreta e caminhão. Sinto que o rei da estrada, no tempo da escravidão. Construiu este Brasil, desbravando o sertão. Seu cantar era gemido, era choro de paixão. Era um rangido triste, machucando o coração. Reconheço o progresso que atinge o sertão. E custou a aceitar esta grande evolução. Gasolina destruiu minha vara de ferrão. Eu nasci pra ser carreiro, como dói meu coração. Relembrando os velhos tempos de carreiro afamado. Eu mesmo construí um carrinho cabrichado. Para ter diante de mim a lembrança do passado. Sabendo que como um carro também serei sepultado.